Aí DJ Renan, solta agora a loja sonora incorporada É mais ou menos assim, ó Gag, 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 gag Toco o som que eu quero ver, a sonora chega aí Toco o som que eu quero ver, a sonora chega aí Então, gag, 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 gag Esse é o bonde pesadão e os verbes que implora O som que tá chegando é o Renan e a sonora E a sonora vai te pegar Então, a sonora vai te pegar Se fica bolado, o bonde é pesado Se fica bolado, a sonora é pesado Se fica bolado, se fica bolado A batida é vera, ra, ra Toca daqui, toca daqui, toca daqui A bala de lá Toca daqui, toca daqui, toca daqui A bala de lá, não fica sonora A sonora te pega Pega daqui, pega de lá No México, a sonora A sonora te pega, pega, pega Não fica de bobina Que a galera tá se olhando A sonora vai te pegar Então Mas esses cara tá de brincadeira E tá mexendo com a sonora e mão Mas esse bonde, meu parceiro, é pesadão Só monta só cabuloso Chega extremamente sem o chão E o nosso bonde, mano, eu vou falar É só paredão Sinistro pra te abafar E se tentar com a sonora, meu irmão Tá ligado, meu amigo Fica de cara no chão Sou cruelzinho, vou mandando a real Junto com o DJ Renan A concorrência passa mal Tu é coisa ruim? Hum Carneça de lobô na machada E o lobô que se preza Não come carneça de otário Já sentiu Chega, mano Eu toco o som que eu quero ver A sonora chega aí Então Gag, 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 gag Esse é o bonde, pesadão E os derbe que implora, o som que tá chegando É o Renan e a sonora, a sonora vai te pegar Então a sonora vai te pegar Se fica bolado, o bonde é pesado Se fica bolado, a sonora é pesado Se fica bolado, se fica bolado A batida é a vera, toca daqui, toca daqui A bala de lá, toca daqui, toca daqui A bala de lá, não vê que a sonora, a sonora te pega Pega daqui, pega de lá, não vejo que a sonora, a sonora te pega Não fica de bobina que a galera tá se olhando A sonora vai te pegar Então Mas esses cara tá de brincadeira E tá mexendo com a sonora, irmão Mas esse bonde, meu parceiro, é pesadão Só monta só cabuloso, chega extremamente sem o chão E o nosso bonde, mano, eu vou falar É só paredão, sinistro pra te abafar E se tentar, com a sonora, meu irmão Tá ligado, meu amigo, fica de cara no chão Sou cruelzinho, vou mandando a real Junto com o DJ Renan, a concorrência passa mal Não é coisa ruim Hum, carneça derrubou na maixada E o nobus que se preza Não come carneça de algar Já sentiu a ideia, meu amigo? Tá ligado?